Combate à corrupção é prioridade do governo, diz Presidenta Dilma em posse de novos ministros. E veja também parceria entre o Inmetro e a Secretaria Nacional do Consumidor, vai garantir mais segurança e qualidade dos produtos que estão no mercado. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mulheres empreendedoras que transformam boas ideias em negócios, são premiadas em Brasília. A gente ser premiada por fazer o que a gente gosta, não há nada melhor. Hoje é o Dia Mundial da Vida Selvagem. Você vai conhecer um trabalho em Santa Catarina que devolve à natureza aves que foram mantidas em cativeiro. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Uma parceria entre o Inmetro e a Secretaria Nacional do Consumidor vai garantir mais segurança e qualidade dos produtos que estão no mercado. O acordo assinado hoje entre o Ministério da Justiça e o Inmetro é um termo de cooperação técnica que vai unir os esforços dos dois órgãos para garantir maior segurança para o consumidor. A ideia é que o Inmetro possa assessorar a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, na avaliação da qualidade e da segurança dos produtos que estão hoje no mercado. O Inmetro, então, faz ensaios para provar quais são aqueles produtos que respondem aos padrões de conformidade necessários para a segurança da população. Então, é nossa intenção ajudar a Senacom com esse apoio técnico para ela poder ter um produto de melhor qualidade, mas bem definido para o consumidor brasileiro. A Secretaria Nacional do Consumidor, Juliana Pereira, explica que os técnicos do Inmetro vão ajudar os advogados da Senacom a terem mais embasamento para punir as empresas que colocarem à venda produtos que geram riscos ao consumidor. A defesa do consumidor não tem engenheiros, tem muitos advogados, técnicos em direito. Você pega esse produto, encaminha ao Inmetro, que tem vários engenheiros e cientistas da área de produtos, que vai fazer uma análise, voltar para o Ministério da Justiça e dizer sim, esse produto é inseguro, ele não está adequado com as normas. E aí, o que podemos fazer? Determinar a retirada desse produto do mercado, podemos, inclusive, sancionar, multar as empresas que colocaram no mercado. Um encontro em Belém, no Pará, discutiu hoje os desafios e oportunidades no setor portuário. A ideia foi levar aos participantes informações sobre as alternativas de investimento, que teve a alcançar 51 bilhões de reais até 2042. Está marcado para o dia 31 de março um segundo leilão de seis áreas portuárias no estado do Pará, todas destinadas a escoar a produção agrícola do centro-oeste brasileiro. O ministro da Secretaria de Portos, Hélder Barbalho, participou do encontro. Contagem regressiva para as Olimpíadas. A equipe brasileira de ginástica artística foi recebida hoje no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff. No grupo, estavam atletas premiados, como os irmãos Diego e Daniela Hipólito, e revelações como a pequena Flávia Saraiva, estreante em Olimpíadas. Os atletas presentearam a presidenta com o uniforme da equipe. Os atletas se reuniram com a presidenta Dilma e conversaram sobre o treinamento e a expectativa para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A nossa expectativa é a melhor possível. A equipe masculina se classificou no ano passado, a equipe feminina vai se classificar agora em abril, com certeza. A gente espera ter o nosso melhor resultado por equipe, até porque o masculino nunca esteve com a equipe numa Olimpíada. O meu psicológico está totalmente organizado, eu faço uma sessão semanal de trabalho de psicologia, que vem por trabalho do Ministério, que é um dinheiro de um patrocínio que o Ministério fez do Bolsa Pódio, e isso arca com a psicologia, e isso vem influenciando bastante para o meu resultado. Eu estou bastante ansiosa, e se Deus quiser, eu conseguir trazer uma medalha para o Brasil. E o Comitê Olímpico Internacional aprovou hoje a criação de um time de atletas refugiados para competir nos Jogos do Rio. A equipe terá tratamento igual ao das outras 206 delegações. Os atletas terão uma cerimônia de boas-vindas na Vila Olímpica, onde serão acomodados, assim como todas as outras equipes. Na cerimônia de abertura, o time dos refugiados vai desfilar com a bandeira olímpica antes do ofitrião Brasil, que é a última delegação a se apresentar. No caso da conquista de uma medalha, por exemplo, a bandeira olímpica será hasteada e o hino das Olimpíadas vai ser tocado. A expectativa é que o time de refugiados tenha entre 5 e 10 representantes nos Jogos. Os atletas participantes e os nomes dos profissionais que vão integrar a delegação vão ser anunciados em junho. Um esporte olímpico onde a disputa acontece só entre mulheres, é o nado sincronizado. São 125 atletas de 30 países que se preparam para a competição. Um encontro entre a natação e a dança. O nado sincronizado é sinônimo de técnica, ritmo, velocidade e muita emoção. Nessa semana, acontece o evento que vai testar as instalações do Parque Aquático Maria Lenk, legado dos Jogos Pan-Americanos de 2007, para os primeiros Jogos Olímpicos da América do Sul. As brasileiras Sofia Costa e Mariana Giorgi, do Clube Paineiras, acabaram de deixar a categoria Júnior do Nado sincronizado e se apresentaram antes da competição começar. A gente está com toda a estrutura dos Jogos Olímpicos e do lado das melhores do mundo. Além de ser uma experiência incrível, é uma honra e a gente consegue absorver muito do que elas têm de bom. O evento teste vale classificação para as Olimpíadas. Essa colombiana é juíza internacional da modalidade e veio ao Brasil só para acompanhar o evento teste. Ela diz que aprovou as instalações olímpicas. Está muito bem organizada, a atenção da gente é muito boa. Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro vão marcar a história do Nado sincronizado no país. Isso porque é a primeira vez que a seleção brasileira participa de uma disputa olímpica nas provas de equipe. Afinal, são apenas oito vagas na competição. O Brasil tem o direito de participar porque é o país sede dos Jogos. A seleção brasileira, por isso, está bem tranquila aqui no evento teste. Está apenas observando os possíveis adversários. Eu estou aqui com a Maura, que é técnica da seleção. Maura, o que já deu para ver aí das apresentações? Então, a gente sempre veio para cá assistir a competição justamente para a gente já focar o nosso treinamento em cima do que a gente está vendo aqui. As atletas que vão defender o país nos Jogos não foram convocadas oficialmente, mas todas as nadadoras que treinam para a seleção possuem o Bolsa Atleta do Governo Federal nas categorias Internacional e Pódio. Somados, os investimentos correspondem a mais de 478 mil reais por ano. O evento teste do Nado Sincronizado é aberto ao público e tem entrada franca. As próximas disputas entre equipes acontecem no sábado e domingo no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. O IBGE divulgou hoje o resultado do Produto Interno Bruto, PIB, apontando uma queda de 3,8%. Em nota, o Ministério da Fazenda afirmou que a diminuição da atividade econômica foi fruto de vários fatores, como a queda do preço das commodities e da crise hídrica. No entanto, muitos destes fatores não devem se repetir este ano. Ainda de acordo com o Ministério, o governo tem adotado todas as ações necessárias para recuperar a economia que deve se estabilizar no terceiro trimestre e apresentar crescimento a partir do quarto trimestre, gerando emprego e renda. A presidenta Dilma Rousseff deu posse hoje aos novos ministros da Justiça, da Advocacia-Geral da União e também da Controladoria-Geral da União. Assumiu o Ministério da Justiça Wellington César Lima e Silva, no lugar de José Eduardo Cardoso, que agora comanda a Advocacia-Geral da União. À frente da Controladoria-Geral da União agora está Luiz Navarro de Brito. Todas as ações do meu governo têm se pautado pelo compromisso com o fortalecimento das instituições de Estado, pelo respeito aos direitos individuais e aos princípios que regem o Estado democrático de direito e pelo cumprimento rigoroso da nossa Constituição. Essas diretrizes continuarão sendo seguidas pelos novos titulares do Ministério da Justiça, da Advocacia-Geral da União e da Controladoria-Geral da União. Sobre o novo ministro da Justiça, Dilma Rousseff disse que o Wellington César é credenciado para comandar as ações da pasta, que tem diversas frentes de atuação. Fortalecerá ainda mais nossa política de proteção ao consumidor e promoverá o avanço da integração entre as políticas de segurança e o aperfeiçoamento da política de proteção de fronteiras, assim como nosso esforço de enfrentamento às drogas. A essas múltiplas tarefas se soma uma prioridade para este ano, a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. Ao falar do novo ministro da Controladoria-Geral da União, Dilma Rousseff lembrou o papel do órgão de zelar pelo cumprimento das normas, atuar no combate, na prevenção à corrupção e promover a transparência na administração pública. E destacou que agora o ministro vai ter a atribuição de atuar também nos acordos de leniência. Queremos que os responsáveis pelos atos ilícitos respondam pelos seus crimes, mas que as empresas continuem existindo e gerando renda e empregos no Brasil. Penalizar responsáveis não significa destruir empresas. Por isso, devemos buscar e garantir a reparação integral dos danos causados à administração pública e à sociedade, mas sem destruir empresas ou fragilizar a economia. A presidenta Dilma afirmou também que o combate à corrupção é e vai continuar sendo uma prioridade de seu governo. Dilma disse que atos de corrupção têm sido investigados de maneira firme e que isso não vai mudar. Nenhum governo realizou um enfrentamento tão duro e eficiente à corrupção como o meu e continuará sendo assim. Afinal, não estamos investigando a corrupção porque ela começou agora em meu governo. A corrupção está sendo investigada livremente e sem pressões, porque nós não impusemos barreiras nem engavetamos as investigações. Pelo contrário, foi o meu governo que encaminhou ao Congresso Nacional para aprovação as principais legislações que facilitaram e facilitam hoje as investigações e que punem exemplarmente os corruptores. Nós continuaremos defendendo que o princípio da presunção de inocência vale para todos, por ser um instrumento fundamental de nossa democracia. continuaremos defendendo que a presunção de inocência não pode ser substituída pelo pressuposto da culpa, nem tampouco dar lugar à execração pública sem acusação formal e à condenação sem processo, por meio de vazamentos ilegais e seletivos. E logo depois foi a cerimônia de transmissão de cargo do novo ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, no lugar de José Eduardo Cardoso, que assumiu a Advocacia Geral da União. Depois de tomar posse no Ministério da Justiça, o Wellington Lima e Silva falou sobre as ações que devem merecer atenção especial da pasta. Disse que vai priorizar a proteção dos direitos dos povos indígenas. Citou também a defesa dos direitos dos consumidores e defendeu a atuação conjunta da União, estados e municípios na solução de problemas de segurança pública. A segurança pública, como sabemos, interessa de modo direto e imediato a todo cidadão brasileiro que deseja indiscutivelmente viver a sua vida com tranquilidade. Além do permanente aperfeiçoamento das instituições dos mais diversos níveis, a garantia efetiva da segurança pública depende da integração desses estados, dos municípios e da União. O Wellington Lima e Silva é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia. Tem 50 anos de idade e 25 de carreira. Ele chefiou o Ministério Público por dois mandatos consecutivos, de 2010 a 2014. É mestre em ciências criminais e doutorando em direito penal e criminologia. José Eduardo Cardoso deixou o comando do Ministério da Justiça e assumiu a Advocacia Geral da União. Depois da cerimônia de transmissão de cargo, ele falou sobre o trabalho que pretende desenvolver na AGU. Vamos dar sequência à gestão do ministro Adams, dentro da ideia de fortalecer a AGU, buscar cada vez mais a sua eficiência, aproveitando esse quadro maravilhoso de servidores que nós temos aqui. Vamos continuar dando sequência a tudo que vem sendo feito. Durante essa cerimônia de transmissão de cargo, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, falou sobre a suposta delação premiada do senador Delcídio Amaral. Quem tem as informações ao vivo pra gente é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. José Eduardo Cardoso contestou as afirmações atribuídas ao senador Delcídio Amaral e publicadas hoje pela imprensa. Uma reportagem divulgada hoje por uma revista afirma que, em delação premiada, Delcídio Amaral teria feito acusações ao governo. Delcídio é investigado pela Operação Lava Jato, que apura denúncias de irregularidades em contratos da Petrobras. José Eduardo Cardoso disse que as informações divulgadas hoje são inverídicas, inconsistentes, mentirosas e não se sustentam. Eu vou falar o tempo inteiro em torno de uma suposta delação premiada. Mas afirmo que se houve uma suposta delação premiada, o senador Delcídio Amaral mentiu aos seus pares do Senado, porque falou publicamente que não faria uma delação premiada. Mentiu por quê? Porque utilizaria ou teria utilizado uma suposta delação premiada para sair da prisão, mas não queria a sua cassação de mandato. Por isso teria mentido. Naquilo que eu vi, se for uma delação premiada ao senador Delcídio Amaral, naquilo que me atinge ou atinge ao presidente Romussef, com quem conversei, realmente há um conjunto de mentiras que não param de pé. É muito fácil construir delações premiadas na busca de sair da cadeia, unindo o desejo de vingança com aquilo que já aconteceu, tentando construir teses diante daquilo que já aconteceu. Sem provas, sem absolutamente nada que pudesse referendar. Reafirmo o seguinte, o governo Dilma Rousseff não interveio nas investigações da Lava Jato e não interveio nos julgamentos. José Eduardo Cardoso disse ainda que os ministros de tribunais superiores, que segundo a reportagem teriam sido indicados pelo governo para interferir em julgamentos, também proferiram decisões contrárias ao governo e refutou a informação de que a CPI dos Correios teria protegido Dilma Rousseff. José Eduardo Cardoso lembrou que a CPI funcionou no Congresso Nacional entre 2005 e 2006, portanto bastante tempo antes da indicação do nome de Dilma Rousseff para disputar a eleição. Nisso que eu estou dizendo da presidente Dilma Rousseff, de Passadena que o Ministério Público já apreciou, ele não acrescenta nenhum fato novo, pelo menos a revista não dá. No caso da CPI dos BEM, bate cronologicamente as coisas. No caso das nomeações dos tribunais, é evidente que não tem, não para em pé, basta olhar a realidade. Então, visto que eu tenho conhecimento direto, eu digo, isso não sobrevive, é uma análise mais superficial. O ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, também comentou o assunto. Se faz um linchamento do público, seja de quem for, faz depois alguém dizer, é, não valeu, não vale nada, até porque se ela deveria estar protegida por sigilo, Eu estou entendendo que a delação perdeu o seu valor, de fato, do ponto de vista do processo jurídico, do processo judicial, e virou o que tem virado muitas vezes, a execração pública para depois alguém provar que algo está diferente. Bem, no final da tarde, uma nota divulgada. Em nota divulgada, o senador Delcídio Amaral e o advogado dele não confirmam o conteúdo da reportagem e não reconhecem a autenticidade dos documentos mencionados pela revista. Renata. Carandina, a presidenta Dilma emitiu nota sobre o assunto, correto? Exatamente, Renata. Ela emitiu agora há pouco uma nota que diz o seguinte. Todas as ações do governo têm se pautado pelo compromisso com o fortalecimento das instituições de Estado, pelo respeito aos direitos individuais, o combate à corrupção e a defesa dos princípios que regem o Estado Democrático de Direito. Nós, diz a presidenta, cumprimos rigorosamente o que estipula a Constituição. Em meu governo, continua a presidenta, a lei é o instrumento, o respeito ao cidadão é a norma e a Constituição é, pois, o guia fundamental de nossa atuação. Por isso, à luz de nossa lei maior, defendemos o cumprimento estrito do devido processo legal. Os vazamentos apócrifos, seletivos e ilegais devem ser repudiados e ter sua origem rigorosamente apurada, já que ferem a lei, a justiça e a verdade. A nota continua dizendo que, se há delação premiada, homologada e devidamente autorizada, é justo e legítimo que seu teor seja do conhecimento da sociedade. No entanto, repito, diz a presidenta, é necessária a autorização do poder judiciário. Repudiamos, em nome do Estado Democrático de Direito, o uso abusivo de vazamentos como arma política. Esses expedientes não contribuem para a estabilidade do país. Assina a nota à presidenta Dilma Rousseff. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo e direto do Ministério da Justiça. Boa noite. O ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, lançou hoje a oficina de trabalho para o planejamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Até semana que vem, os participantes da reunião vão escolher seis conselheiros que representam o empresariado, a sociedade civil e entidades sindicais. De acordo com Wagner, os conselheiros vão trabalhar com funcionários do governo para organizar as prioridades do grupo para o Bienio 2016-2017. Terminou hoje a visita de quatro dias da caravana da CNBB pelo projeto de integração do Rio São Francisco. Uma delegação do Ministério da Integração Nacional acompanhou os religiosos pelos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, onde conversaram com moradores sobre a importância da obra. O projeto de integração do Rio São Francisco vai levar água para 390 municípios do Nordeste e atender 12 milhões de pessoas. Um reconhecimento da dedicação e do esforço das mulheres. Empresárias que transformaram a realidade a partir do empreendedorismo foram premiadas hoje em Brasília. A empresária Jordana já ganhou o prêmio de mulher empreendedora do Distrito Federal e agora foi reconhecida com a medalha de ouro de mulher empresária nacional. Eu era atleta da seleção brasileira de Kung Fu, a minha mãe tinha uma fabricação caseira de salgados de massa branca e eu lancei um desafio para ela, para ela fabricar salgados mais saudáveis. E disse que se desse certo, eu viraria sócia dela. Então, deu certo, virei sócia dela, abandonei a minha profissão de jornalista e hoje trabalho junto com ela. O prêmio Sebrae Mulher de Negócios é realizado desde 2004 e homenageia mulheres de todo o país nas categorias pequeno negócio, produtora rural e microempreendedora individual. Cada uma dessas mulheres tem uma história diferente. São produtoras rurais, artistas plásticas, manicures e muitas outras profissões. Algumas trilharam um caminho difícil até chegar até aqui. Muitas tiveram o apoio das famílias. Mas, em comum, todas têm as mesmas características. A dedicação e a vontade de trilhar um caminho corajoso, o do empreendedorismo. A Miriam é artista plástica. As telas dela ficaram famosas no Ceará, onde nasceu, e também no Brasil e no mundo. A nossa linha de produtos tem marca registrada, já é patenteada, certo? E o que me deixa feliz é ver o meu trabalho entrar nas escolas como material paradidático, fazer sucesso internacionalmente. As gêmeas Rosana e Rosalba vieram representando o Rio Grande do Norte. São manicures e criaram um novo modelo de atendimento em domicílio. Por ser nós duas, atendemos mais rápido e mais clientes. Este prêmio de mulher de negócios, ele é importante. Por quê? Porque ele traz, ele visibiliza, sem dúvida nenhuma, as pequenas e médias empreendedoras. O empreendedorismo feminino. A mulher já chega a 49% do número de empreendedores. Portanto, é uma marca a ser comemorada, até porque, para ser maioria, não vai faltar muito. E a Jordana? Quando falamos com ela no começo da matéria, ela ainda não sabia que seria a grande vencedora da premiação. A gente ser premiada por fazer o que a gente gosta, não há nada melhor. Com a aprovação de 11 novas operações em 2015, o Fundo Amazônia, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, atingiu a marca de 80 projetos apoiados, no valor total de R$ 1,2 bilhão. O apoio abrange sistemas de monitoramento e controle do desmatamento, desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis, projetos de ordenamento territorial e de desenvolvimento científico e tecnológico. Hoje é o Dia Mundial da Vida Selvagem. A data foi criada pelas Nações Unidas para celebrar a fauna e a flora do mundo e chamar a atenção para a importância da conservação da natureza. Aqui no Brasil, mais de 2 mil espécies de plantas e outros 173 animais estão na lista de ameaçados de extinção. O papagaio de peito roxo é uma dessas espécies. Em Santa Catarina, existe um trabalho para devolver à natureza essas aves, que foram mantidas em cativeiro. A gente foi acompanhar de perto esse trabalho. A liberdade chegou. Estes papagaios do peito roxo foram devolvidos de onde nunca deveriam ter sido tirados, à natureza. Essas aves eram mantidas em cativeiro e foram apreendidas por agentes ambientais. Antes de serem devolvidos à natureza, os papagaios passaram por um período de readaptação. Este trabalho é feito pelo Instituto Espaço Silvestre, ONG que se dedica a reintroduzir as aves na natureza. Nos últimos quatro dias, os sete papagaios ficaram neste viveiro construído no meio da mata. Em menos de um minuto, o primeiro reconquistou a liberdade. A Vanessa é uma das responsáveis pelo projeto. Ela se emociona a cada papagaio do peito roxo devolvido à floresta. Hoje eles voltaram para o lugar de onde eles nunca deviam ter saído. É a realização de um sonho. É indescritível. Nesta operação, foram soltos quatro papagaios machos e três fêmeas. Desde 2011, o número de aves que voltaram à vida selvagem chegou a 83 no Parque Nacional das Araucárias. Essa espécie de papagaio era encontrada desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Sul. Os animais podem viver até 30 anos. Estima-se que existam cerca de 2.500 em vida livre no Brasil. O desmatamento e a captura levaram a espécie quase à extinção. Edmir é um dos proprietários da área abrangida pelo parque. Ele conta que no passado era comum ver bandos deles sobrevoando a região. Tinha bastante. Quando eu era criança, tinha bastante. A soltura dos papagaios do peito roxo no Parque Nacional das Araucárias une governos e sociedade. O Brasil tem um programa de conservação das espécies ameaçadas, chamado Proespécies, onde tem como instrumentos os planos de ação, que são ferramentas que unem a sociedade e o poder público numa causa de recuperar as espécies que estão precisando de extinção. O Parque Nacional das Araucárias foi criado em 2005 e tem quase 13 mil hectares. Espécies de plantas como araucária e chaxim são encontradas aqui. A araucária, que produz o pinhão, cobria toda a região sul do país, mas hoje resta menos de 3% da cobertura original. O parque preserva muitas espécies de plantas ameaçadas de extinção, como é o caso deste pé de embuia, madeira de lei que cresce apenas 1 centímetro de diâmetro a cada 10 anos. No passado, esta era uma área coberta por araucárias, mas foram cortadas. Os vestígios ainda estão aqui. Esta estrada foi construída para retirar a madeira. Aqui vivem também diversos tipos de animais ameaçados de extinção. O próprio puma, o leão baio, como é conhecido aqui na região, a jaguatirica, nós temos registros de lobo-guará no entorno, nas regiões mais de transição para campo. A criação de parques como este evitou que o que sobrou de floresta nativa fosse destruída. Foram criadas unidades importantes e remanescentes que estavam sendo praticamente exterminados. E hoje nós estamos com uma ação bastante avançada de gestão dessas unidades de conservação. Nós estamos reintroduzindo uma espécie que foi extinta localmente. Para que as ações ambientais no parque tenham sucesso, como a soltura dos papagaios, é preciso conscientizar a população. O roxinho, como eles chamam por aqui, já é um símbolo na região. Esta empresa produz diversos produtos com estampas do papagaio. Uma parte do lucro das vendas vai para a ONG, que cuida das aves. A soltura dos roxinhos, além de garantir a espécie, vai trazer mais vida para o Parque Nacional das Araucárias. E para quem visita a região, poderá aproveitar o campo e a beleza que esses animais trazem à paisagem. E em comemoração ao Dia Mundial da Vida Selvagem, o Parque Nacional de Brasília inaugurou uma trilha de 15 quilômetros para ciclistas. Popularmente conhecido como Água Mineral, o Parque Nacional de Brasília é uma unidade de conservação administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Com mais de 42 mil hectares de área, o parque tem diversos tipos de vegetação e fauna. E ainda conta com espaço para prática de meditação e um núcleo de educação ambiental. Cerca de 260 mil pessoas visitam o parque por ano. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.